A nível da província de Manica, mas já é o distrito com maior efetivo pecuário. Estima-se que existem neste ponto do país 33 mil bovinos. E foi a pensar neste potencial que o governo distrital junto do Conselho Empresarial Local decidiram promover pela primeira vez um festival de carnes. Só o Conselho Empresarial Distrital é que tem a capacidade de promover o distrito para o distrito estar no centro das atenções. O distrito produz muito gado bovino. Nós é que somos fornecedores. Para além de internacionalizar, o governo distrital de Machado pretende melhorar a raça. Nós temos aquela raça pequena, então queríamos para aqueles braimanes. Acho que isso havia de nos ajudar muito para podermos comercializar carne de qualidade. Participaram da primeira edição do Festival de Carne de Machado, sem expositores. Machado é bonito, é paraíso. É paraíso, carne é o que tem demais. Temos muita carne e temos muitos animais distrital de Machado. Machado é quase... A nível da província de Manica, Machado fornece mais animais de bovino, de gado bovino. Machado também tem como bandeira a castanha de queju. Mondo está tudo. A students ... Contraindo um espírito do estado de trabalho. Lr crises ocorre também tem como bandeira a camada.